caros amigos antes de começar vou pedir para que você pause o vídeo por uns 2 segundos e clique no botão vermelho de inscrever-se para não perder as novidades do canal ok bem o assunto de hoje do nosso canal é e se Hitler tivesse vencido a guerra e obviamente isto é apenas uma hipótese que embora improvável poderia ter acontecido vamos começar em 1933 quando Hitler chegou ao poder uma das suas primeiras ações foi dar início à construção de um poderoso exército já com vistas as suas futuras pretensões de conquistas supondo que poucos anos depois nesta mesma década de 30 os brilhantes cientistas alemães incluindo von braun estivessem trabalhando em uma nova arma de destruição em massa que seria a bomba atômica seguiram-se os anos Hitler perseguiu os judeus ocupou a Áustria e a Tchecoslováquia em 1938 e em 1939 invadiu a Polônia seguidos em 1940 da Holanda Bélgica França e outros países como de fato ocorreram-se como de fato ocorreram-se neste ponto é que começamos a mudar a história nesta nossa ficção no final de 1940 os cientistas alemães finalmente entregam a Hitler o projeto final e o protótipo da primeira bomba atômica da história em caráter ultra secreto os alemães produzem algumas unidades com o objetivo de intimidar os seus inimigos que ainda não foram ocupados na Europa que seriam a Grã-Bretanha e a União Soviética lançariam as duas primeiras bombas em Liverpool e em Stalingrado ameaçando jogar as próximas em Londres e Moscou caso os dois países não aceitassem uma ocupação sem resistência pelo exército alemão após esses fatos após esses fatos Grã-Bretanha e União Soviética seriam ocupados pelos nazistas e praticamente toda a Europa estaria sob domínio alemão por outro lado por outro lado para evitar a entrada dos Estados Unidos no conflito já que não existiam mísseis de cruzeiro para que a Alemanha atingisse o território americano eles cederiam algumas bombas atômicas para os japoneses com a promessa de que estes limitassem os seus domínios ao extremo oriente os japoneses os japoneses lançariam então a primeira bomba em uma das ilhas do Havaí ameaçando ameaçando lançar a segunda em Los Angeles caso os Estados Unidos cortassem o fornecimento de petróleo para o Japão e entrassem no conflito contra o Japão e Alemanha então os Estados Unidos seriam obrigados a permanecer neutros e a Europa e a Ásia seriam divididos entre os alemães e os japoneses consequentemente a segunda guerra mundial estaria terminada nos anos seguintes continuaria o reinado de terror do terceiro Reich principalmente contra os judeus que provavelmente deixariam de existir na Europa infelizmente contudo ao longo do tempo a Alemanha teria que implantar uma espécie de entre aspas Pax Romana para conviver com os povos dos países ocupados e o Japão teria que fazer o mesmo na Ásia Neste meio tempo provavelmente os americanos já teriam conseguido desenvolver as suas próprias armas nucleares e uma nova guerra fria se iniciava a esta altura anos 50, 60 os mísseis intercontinentais já estariam operativos para ambos os lados aumentando o risco de um conflito nuclear todavia é provável que a paz fosse mantida nos moldes da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética de 1945 até 1990 no entanto fica a pergunta como seria o mundo dividido em três sendo os Estados Unidos controlando as Américas a Alemanha a Europa a África e o Oriente Médio e o Japão a Ásia Oriental e a Oceania esta resposta fica para o amigo que acompanha o nosso canal e você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo que eu tentarei responder a todos um abraço para todos e até a próxima postagem